Fala galera, beleza? Bem-vindo ao canal Família Play Games, aqui que tá falando é o Jonatas E hoje a gente vai jogar uma roleta, galera Se liga na roleta, ó, vamos ver quanto a gente ganha nessa roleta aqui, ó Juro dar sorte, hein? Vamos ver se vocês vão dar sorte ou não, hein? Opa, você ganhou 10 mil vezes 2 Aí, ó, 20 mil conto, galera, numa girada só, hein? Opa, vezes 2 já foi Vote amanhã, beleza, galera, agora A gente tem uns 32 mil 570 Vamos jogar Aqui não, é, opa Eu tô apertando sem querer aqui Aí, galera, o último jogo que só foi 19 A gente vai jogar com fichas de Fichas de 10 Vamos ver Vamos ver, vamos ver, vamos ver 10? Não, de 100, vai Fichas de 100, galera Colocar 100 na primeira 12 Não, deu 19 19 deu na Primeira Então vamos seguir a primeira E a última Vamos lá, vamos ver qual que sai agora, galera 200, então E vai a bolinha, galera E vai a bolinha, vamos ver se a gente tá com sorte ou não, hein? Opa, 27, galera 27, onde vai dar 27? Terceira coluna, galera Ganhamos 100, galera É, 27 Vamos seguir, segue 27 e 19 Vamos seguir A expert na roleza vai ir atrás aqui, ó 20, galera 29, galera Perdemos 400, 200 Mas não assim Estamos ainda com Sei lá É, beleza Vamos lá, vamos lá Então vamos seguir ela Vamos seguir ela Vamos seguindo, galera Vamos seguindo 24, galera Bora Estamos recuperando Vamos que vamos, galera Vamos que vamos Vamos recuperando, hein? Vamos seguir Continuar seguindo 3, galera 3, galera 3, galera 3, galera 3, galera 3, galera Estratégia de colunas, galera Como que vamos, vamos que vamos Vamos seguir ela A do meio e a última A segunda e a terceira, galera 24, galera 24, vamos para Terceira coluna Aí, para quem gosta de jogo aí, ó Esse é um modo muito bom Vamos seguir, galera Apesar que, ó Já vai dar a primeira Fica olhando Vai acabar dando a primeira Porque não está saindo a primeira, hein, galera Estratégia de coluna, Biel De roleta Opa, do meio, galera Opa Estamos ganhando Estamos ganhando Como não, Biel Estou ganhando Eu não estou gravando Eu acho que estou gravando, Biel Fala oi para a galerinha 23, galera Dessa vez, acho que não deu, hein Opa, deu a do meio Deu a do meio, ó O que é gravado assim de coco Ó, galera Quando a gente chegar A 23 mil A gente para É só falar, meu amor Pode falar que está gravando Cadê o da mamãe Para você jogar Joga o da mamãe Lógico que tem Deu a primeira Deu a primeira Voltamos, galera Vamos seguir Ela, galera Deu a 23 e a 19, galera Então vamos seguir ela, hein Dê um, galera Continua dando sorte A nossa roleta Estratégia de colunas Recuperamos Vamos que vamos Vamos seguir Vamos seguir, galera Quem gosta de jogar Isso é um jogo muito divertido, galera Dá para passar horas nesse jogo Vem aprender aqui com a gente, ó Seguindo a gente aí, ó Você ganha Fazer 3 mil A gente para, hein Vamos seguir Vamos seguir Seguindo a bolinha Um, galera E chegamos a 3 mil Já podemos parar Chegamos nós A gente queria chegar Aí, galera Funciona ou não funciona? Funciona É só fazer E ganhar, galera Então essa foi Nossa dica de hoje Roleta para o cassino Segue a bolinha Que é batata, galera Então, falou Valeu E até o próximo vídeo Com mais dicas De roleta Cassino De brincadeira E diversão Aqui no canal Beleza? Então, falou Fui Tchau 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 Tchau